DJ Saivo MT E DJ Black E o Merlo MC Flamengo Ai caralho Bota a mão no joelhinho E desce com carinho Bota a mão no joelhinho E desce com carinho Agora mostra que tu é foda Sobe sua gostosa Agora mostra que tu é foda Sobe sua gostosa Agora mostra que tu é foda Sobe sua gostosa Esse é o aquecimento Que deixa tua perna grossa Esse é o aquecimento Que deixa tua perna grossa Esse é o aquecimento Olha só, olha só, olha só DJ Saivo tá mandando Você desce agora DJ Black tá mandando Você desce agora O Flamengo tá mandando Sobe sua gostosa Vai tremer na bunda Vai tremer na bunda Vai tremer na bunda Mostra que é absoluta Vai tremer na bunda Vai tremer na bunda Vai tremer na bunda Mostra que é absoluta Vai tremer na bunda Vai tremer na bunda Vai tremer na bunda Mostra que é absoluta O DJ Sábio, MT, e DJ Black, e o Merro, MC Flaventa Ai caralho Bota a mão no joelhinho e desce com carinho Agora mostra que tu é foda, sobe sua gostosa Agora mostra que tu é foda, sobe sua gostosa Agora mostra que tu é foda, sobe sua gostosa Esse é o aquecimento que deixa ta perna grossa Esse é o aquecimento que deixa ta perna grossa Esse é o aquecimento, olha só, olha só, olha só DJ Sábio tá mandando, você desce agora DJ Black tá mandando, você desce agora O Flaventa tá mandando, o sobe sua gostosa O Flaventa tá mandando, o sobe sua gostosa Vai tremendo a bunda, vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda, mostra que é absoluta Vai tremendo a bunda, vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda, mostra que é absoluta Vai tremendo a bunda, vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda, mostra que é absoluta